Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Daiane e hoje eu estou aqui dentro de um auto-home um sonho de consumo depois eu mostro pra vocês tudo mas o detalhe agora é que eu estou hoje com o gauchinho De Cristo De Cristo, o Ministério Gauchinho de Cristo eles saem pra evangelizar o país é algo magnífico e estou aqui também com o Sebastião, que é o Tião eles vão dar uma palhinha aqui pra nós, amém? Criado lá na campanha Lidando com criação Trabalhava o dia inteiro mas não tinha direção De noite eu me piochava eu pegava a minha caixa voltava de manhã cedo cuspindo meio azedo só confia a pôr da guaiada E achando que era bonito ainda, Tião Minha vida eu levava do jeito que achava certo na verdade eu não sabia que vivia no deserto mas um dia eu encontrei um caminho que é luz sou um gaucho feliz mas isso foi porque eu quis e o meu patrão é Jesus Tá mal de patrão, rapaz, né Tião? Mas tá Se você quer ser feliz e alegre de verdade venha ver que Jesus Cristo só te traz felicidade saia logo dessas trevas venha viver nessa luz venha aqui glorificando o nosso Deus vem adorando um gaitaço pra Jesus é isso aí saia logo dessas trevas e venha logo pra Jesus não fique acomodado aí em um banco não fique acomodado vai fazer algo pra Jesus seja luz pra outras pessoas e o nosso Deus é magnífico nós encontramos essas pessoas maravilhosas pode se apresentar aí sou gauchinho de Cristo já tô nesse ministério com a nossa igreja sobre rodas há quase 20 anos e andando semeando a palavra de Deus o evangelho de Cristo não semeamos uma placa mas semeamos o evangelho agora é muito nesse posto encontramos essa família abençoada aqui que também faz esse trabalho tem sonhos então eu e aqui o Tião Gaúcho manda um abraço lá Tião Gaúcho mas bueno a verdade eu e o Tião Gaúcho aqui feliz e contente por ter encontrado esses missionários maravilhosos aqui deixo aqui meu abraço pra todos vocês aí do tamanho do Rio Grande e aí uma palhinha do Mugil Reverde vai lá olha aí Prozinhada as coisas de Deus aí por esse Brasil lá fora e se você quiser mostrar aí no nosso trabalho, aqui na nossa casa, pode ficar à vontade, certo? Vou mostrar sim. Vai mostrar então, vamos lá. Aqui é, quero mostrar para vocês, aqui é uma cama, um de dorme, um tchau gaúcho, aqui é uma cama, aqui está o, aqui para cá, aqui está o motorista, né? Aqui está uma televisão, aqui tem a, é, deixa com a Daiane agora, aqui tem uma cozinha onde nós vivemos, aqui está o pão do café, aqui tem um fogão, fogão, uma pia, esse aqui está a foto do cavalo, aqui tem um banheiro, pode mostrar, ele está bem limpinho o nosso banheiro, aqui é o nosso banheiro, onde nós usamos, tem tudo ajeitadinho, onde nós vivemos, né? Isso aqui pode mostrar, isso é onde nós vivemos, isso aqui é o banheiro. Olha que ciqueza! Isso aqui tudo presente de Deus, né? Aleluia! É, tem, tem chuveiro, tem tudo, chuveiro quente, chuveiro frio, é, então esse aqui é o nosso, a nossa igreja sobre rodas. Se você quiser saber, saber mais, entra aí no canal da Daiane, né? E você vai ver o nosso trabalho. Olha, aqui tem uma geladeira, aqui ó, uma geladeira onde, onde aqui ó, é uma geladeirinha, tudo funcionando. E ela fica fixa ali para não, fica para não trabalhar. Aqui tem um quarto, aqui é uma cama, né? Aqui tem um quarto onde a gente, onde eu durmo, eu e minha esposa, quando ela viaja comigo, então esse aqui é o nosso quarto, tem os guarda-roupas, tem os lugares de carregar as coisas. Então é tudo arrumadinho aqui. Aí, um abraço, então você que tem curiosidade e quiser entrar aí no nosso canal também, logo, logo vai ter aí um canal do gauchinho aí, daí você vai entrar, né? Isso mesmo. Então a Daiane aí está nos ajudando, nós abençoamos, divulga aí o canal da Daiane também, no canal da Daiane que é coisa boa. Eles também são missionários e querem, estão se preparando para sair semelho ao Evangelho de Cristo. Aqui agora você pode mostrar a Daiane, lá fora agora, que é onde nós... Aí nós estamos aqui, aqui é a nossa... Aqui tem uma televisão também, é uma doce. E o mais interessante, pessoal, que eles servem café, eles servem alimento para os caminhoneiros quando eles fazem aqui. É, exatamente, tem um trabalho que nós fazemos, então aqui tem uma cozinha, onde nós pegamos essa cozinha e arrastamos ela para fora aqui, daí puxamos esse todo. Assim eu vou te mandar umas fotos daí dele, dele aberto, quando nós pararmos fazer o trabalho. Então esse é um trabalho, é uma igreja sobre rotas. Se tem curiosidade, aí entre no canal da Daiane e entre em contato com ela, que ela tem nossos contatos aí. Quero deixar você um abraço aí para todos vocês do canal. Se inscrevam no canal da Daiane, que ela é uma missionária e Deus vai abençoar muito você. Vamos semear esse evangelho em todo tempo, em toda hora. Esse evangelho de Cristo não tem placa. O chino de Cristo aí também, você vai achar nós, pelo mundo afora aí. Um grande abraço a vocês, que Deus abençoe vocês. Está aqui a Daiane, vai chegar aqui e dar um alô também, né, Daiane? É isso aí, pessoal. E eu quero mandar um super beijo e aquele abraço para o Sérgio. O Sérgio da Serraria, os humoristas da Serraria lá no Rio Grande do Norte, porque ele ama o povo do Sul, o barbate. Mas bagulho, velho. Sérgio, um grande abraço para ti. Quem sabe se um dia você vem visitar nós aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos visitar você. Um abraço, Sérgio. Depois eu vou pegar o teu contato, vou mandar um vídeo aí especial para você, Sérgio. E uma música aqui do nosso Rio Grande Amado. Um grande abraço. E vou te mandar um CD para ti. Manda o teu contato, que eu vou mandar um CD pelo correio para ti. Tá bom? Um grande abraço. É isso aí. E você que ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, assinar o sininho de notificações para sempre estar por dentro dos nossos vídeos. E curta e compartilhe, para que essas mensagens cheguem almas que estão realmente precisando. Aquele beijo, aquele abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.